Pera, 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 pera! Ah, vai tirar a fita neca! Ah, não acredito, o que é que é cachorro? Tá tirando foda neca, mano! Salve, galera! Bob Black na área! Hoje estamos aqui de novo no sítio do Thiago, velho! Ô, Thiagão! Hoje nós vamos fazer uma mudança, então? Ó, você dá uma mão pra mim? Caramba! Galera, olha o tanto de coisa que tem que levar aqui. O Thiago tá se desfazendo dessas coisas aqui, né? porque ele falou, ó, Jack, é muito entulho, só que essa TV aqui, galera, pesa uns mil quilos, e ó, acho que nós três ó o corpinho do Léo, cara tá virado numa gaita e a gente tem que tirar e pegar aquele colchão de casal e botar aqui de volta, daí e aqui nesse quarto, é? ali é só pegar o colchão de casal e aqui só o colchão de casal eu sei que aqui você falou que ia levar a poltrona também, né? tem uma poltrona aqui, ó eu quero tirar só aquela TV e vou deixar ali esse aí tá, ó, ó, Léo, Léo, Léo Léo, lá, 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 lá mano, ele falou que, carai mano, ele faz uns três dias que ele não vem aí, eu liguei pra ele ontem ele não me atendeu, cara, sério? ele me ligou? ele te ligou? só que ele, tipo, ficou todo oriçado? é, todo oriçado, assim todo desesperado, agora não posso falar, daí eu escutei alguém me errando pra ele, desliga isso aí eita, porra, aí agora ele apareceu tá estacionando, Thiago mano, ele aparece a hora que quer, né? ó, não deixa aí ei, por isso que ele, por isso que ele chega de do nada, assim, mãe ó, 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 ele chega, ele chega de nada ele aparece a hora que quer, né? ó, 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 abaixa, abaixa, abaixa ó, 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 ó caraca, moleque ele tá, mano, ele tá ó, ó, ó aí tá vestido e o bando, velho abaixa, 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 abaixa ó, Thiago, 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 Thiago Thiago, ele tá tirando tá tirando foto dela, carretinha, Thiago mano do céu, que filho da mãe ah, não acredito, que ele que é cachorro tá tirando foto da neca, mano não acredito, velho abaixa, 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 abaixa galera do céu, é o Obama mano, faz uns três dias que ele não vem, velho olha, ele tá todo vestido ó, roupa, roupa cara, ele tá com a roupa certinha tá tirando foto da árvore, mano mano, muito estranho, né, Thiago cara, muito estranho ele tá tirando foto de tudo, mano é, ele tá tirando foto de tudo, cara não faz muito barulho não faz muito barulho ó, Thiago, desgraçado agora fudeu ó, Thiago, você vai ó, Thiago, você vai você vai mostrar a nossa posição tem que passar a ordem tem que passar da denda do verdice ó, ó, ó 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 ele tá com a pedra na mão, Thiago você, você viu? ó, sim eu até falei com ele foi esse bloco, né mano, ele tá com a pedra na mão, mano ele trouxe de novo ele pegou a pedra ué, não foi aquela que você comprou ele é, aquela que tu é, aquela que me comprou é, aquela que me comprou ele tá aí, sabe ele quer mais? ele tá falando? mais ou menos o que ele falou é uns 150 mil 150 mil 150 mil que ele tava três? mas como assim três? é um telefone pro Fabiano eu vou falar com o Fabiano o Fabiano? não, telefone pro Fabiano ah, é é o Fabiano eu vou passar o cara vai ver nós eu tô baixado aqui daqui a gente tá longe eu tô no zoom aqui ó não vê não e nunca abandonado o caneta abandonado a neca tá mais forte que nós velho o leo desgraçado o merda o cara ele vai escutar nossa posição ele vai escutar a caquinha velho wd faz um comercial para o jorge vai wd pra vocês que tá vendo aqui o barulho eu vou tirar um foto da pedra Eu tive uma ideia. Ah. Vai acabar. Peraí, peraí, peraí. Esse fio de churro aqui, ó. Filma. Ó, tia, tem esse fio de bosta. Nós desencapais de jogar em cima dele. Desencapais de jogar? Ah, ele vai morrer lheutricutado. Então. Aí nós diz que cai um raio nele. É verdade, bem bolado. Boa ideia. Só que o medo é pegar isso, né, irmão? Baixa, baixa, Léo, seu drogo. Cacete, quase viu nós, viado. Ih, você vai... Mas é muita bagunça, velho. Se tu cair aqui, vai ficar errado. Mano, ó, 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 ó. Onde que tá? Aqui é. Ó, tchau, 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 tchau. Cheguei, cheguei. Olha lá, Léo. Mano, por isso que ele aparece do nada lá. Ei, ele aparece sempre do nada. Ele chega de mansinho. Cara, vamos sozinho. Tirou o relógio? Sim, olha aí. Olha, é tudo projeto do... Olha, olha o ouro. A roupa que eu faço. Filha da mãe. Ele é um celular e toca na cabeça. Não, tá duro, velho. Vai quebrar o celular. Mano, e hoje ele dobra? Ah, não, Tiago. Ei, homem que dobra a roupa. Olha a camisa também. Não, a camisa é toda do exército, do Obama. Certido, tá todo do Obama. Ei, dobrou. Ah. Dobrou a roupa. Ah, não. Ele tá falando que eu tava falando. Ele tá falando que eu tava falando. Ele tá falando, mano. Ele tá falando, mano. Ele tá falando, mano. Ele tá falando. Será que eu não perdi um, né? Falando que eu não perdi um, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Acabou com o Fafá. Acabou com o Fafá e deu o meu avô. Não é? Falando com o Fafá e chegou o meu avô. Será que eu não perdi um, mano? O cara, ele tá falando que eu não perdi, ó. E aí, ó. Hum, a cabeça parece... A cabeça dele parece uma cabeça de ozalão. Olha, parece Tiago Ventura, né, mano? Colocou o boleto. Não parece Tiago Ventura? Parece, né? Falando do stand-up, né? É, do stand-up que anda na água. Sim, igual. Igual, né? Aquele que fala... Abaixou as calças, né? Ih, baixou as calças, ó. Ó, o rabo. Falou com o Fafá e agora tá só de cueca. Hum, rabeto de fora. Ei, ele está estocando muito rapidinho, cara. Ele tem a mãe aí. Cara, ele tá cabreiro, velho. Ele tá olhando pros lados. Meu Deus, cara. E agora, o que a gente vai fazer? E agora? Olha, olha, olha. Tira o cinta. Ele tá cabreiro, viado. Tira o cinta, Thiago. Tira o cinta, Thiago. Thiago, ele tá dobrando a calça. Ah, não. O Thiago tá bem interessado ali, gente. Thiago tá remendando o sualho. Não, remendando os capim. Ó, desgamando. E aqui não pode subir nem Fafá. Hum, falou que tu Fafá. Ah, não. Ticotico, Ticotico. Ué. Fala. Fala. Sobrar no olho dele. Fala na cara dele. É, pai. Daí, sigamos ele. Daí, nós corre. Nós segue e vaza. Ah, nos olhos, Thiago. Vem o contrário. Ah, tirando foto. Vai, tirou foto toda da roupa, velho. O celular dele tem 250, certo? Memória. O meu filho, eu vou ter 700 pontos. Onde deu boa? Deu boa hoje, não tem ninguém. Deu boa hoje, não tem ninguém. Deu boa hoje, não tem ninguém. Mano, eu acho melhor a gente pegar ele do nada, assim. Deixa ele aparecer do nada. É, é verdade. Vai, Thiago, vai. Vai também, Léo, vai só. Vou pegar a cena aqui pra ele não ver que eu tô filmando. Vai, vai. Oi. Se descer eu e o Léo, ele vai achar que nós somos o favorito. E aí, Léo, vocês dois. Tico-tico. Nossa, morreu, Thiago. Morreu uma vez. Meu, Thiago, tem um zumbum cruco. Ele tá guardando. Ele vai achar que não é mesmo, papai. Trabalhando junto. Trabalhando junto. Ô, Guama. Ô. Beleza? Ah, meu Deus. Deu. Tá bom, mano. Tá bom, mano. Tá bom, mano. Tá bom, mano. Ah, eu acabei de chegar agora, cara. É, tudo certo? Ainda não gastou aquela tua? Não, não. Isso aí é... Eu até tinha levado com um amigo meu aí. Ah, pra avaliar? É, ele disse que não era nem... Não é muito valiosa, não. Ah, porque tava muito suja? Não, esse aí daí não é ouro... Muito valioso. É, não, mas... Ah, tá bom. Aham, tá bom. Tá enganando o outro. Pô, mas tu tá há muito tempo aí? Vai enganar o outro. Seu tipo... Porra. Ficar briga, ficar briga. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, tem uma bananinha madura, pura vida. Apurado, cara. Mas você chegou agora? É, cheguei agorinha. Agora, agora. Eu estava no banheiro e escutei ali. Ah, tá. Não de boa, mano. Então, a gente está esperando para ir lá para cima, dar uma escavada hoje. Vamos lá, vamos lá. Não sei se está bom hoje para escavar, não sei. Hoje é um dia bom, está calor. Até estava vendo a previsão se a semana que vem agora é para dar uns dias bem carregados de chuva, né? É mesmo? Vamos aproveitar agora e dar o que tem essa semana de sol aí, que se não é bem perigoso. E a gente tem os riscos tudo. Não, está certo, pô. Estava na chuva não é fácil. Pô, Léo, me ajuda a arrumar aquele banco ali. Ajuda aí. Tem aqui? É, é. Claro, pô. É, beleza. Vou deixar, vou levar. Eu gosto de banana pra caralho. Então leva. Olha. Olha. Olha tudo, né? Olha tudo. Mano, olha, o Jorge chegou. Vou analisar por aqui. Você viu? Vou fazer assim, olha. Pegou, galera. Olha o Jorge bem louco. Galera, a gente vai continuar pesquisando sobre ele aqui. Eu vou fazer mais uns vídeos hoje ainda sobre ele lá na claverna, mano. Nós precisamos pegar ele com a boca da botija, velho. O Léo também. Acompanha no canal do Léo que ele também está perseguindo o banco, mano. Cara, ele me perseguiu, cara. Eu estou ligado, mano. E assim, olha. No vídeo tem o hoje. A gente tem que... Mano, pegar ele com a mão na massa, velho. Sim, cara. Vamos armar o marapuca pra ele. Cara, ele me perseguiu. Não sei se vocês terem ouvido lá, cara. Eu vi, mano. Mano, é assim, olha. Muito obrigado a quem viu esse conteúdo aí, né? Cara, fica ligado aí que a gente está postando quase dois vídeos por dia, né, Léo? Quase dois. Vamos começar nessa rotina aí. Vamos contar tudo pra vocês sobre isso aí do Obama, tá? É nóis. Valeu? Fui! Tchau, tchau.